Entre as árvores desta reserva australiana, é possível ver um dos animais mais raros do mundo, o Wallaroo albino, uma versão menor do conhecido canguru. Acredita-se que haja apenas três exemplares na natureza. Mesmo assim, os marsupiais de um metro e meio de altura precisam lidar com a interferência humana. Uma pista de corridas foi construída a poucos metros do seu hábitat. Estes animais, principalmente nesta área, estão ameaçados, sofrem muito estresse, são atropelados pelos carros de corrida, vivem assustados pelo ronco dos motores. Não há também terra disponível para eles e ainda há ameaça dos cães. Não é uma boa área para habitarem, mas ao mesmo tempo é a única reserva destinada a estes cangurus. Temos de considerar os danos contra estes animais e encontrar um jeito de ajudá-los a viver em paz. Os pesquisadores acreditam que os três Wallaroos brancos, duas fêmeas adultas e um filhote, podem ser descendentes de um macho albino que viveu na região há 40 anos. A falta de espaço e o cruzamento entre animais com parentesco próximo podem ser a razão para o nascimento de exemplares albinos.